E aí, pessoal, mano, beleza, cara? Aqui quem fala é o Cotec e galera, mano, no vídeo de hoje, cara, simplesmente novo evento, meu parceiro. Hoje eu vou explicar pra vocês, hein, o novo evento aí, o evento lunar, cara. É um evento aí que eu já analisei na minha conta principal, aí eu fiz o seguinte, cara, eu acabei, tipo, mano, eu acabei jogando e acabou que um desses negócios aqui é de opção e eu não vou conseguir apresentar sem mostrar as opções, entendeu? Então eu acabei vindo aqui na minha outra conta pra explicar pra vocês como funciona o evento lunar. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como funciona e daqui umas 3 ou 2 horas eu vou mandar o cálculo aí, fazer um vídeo com o cálculo pra vocês e analisando os jogadores, beleza? Então esse vídeo é só explicando, se você quiser o cálculo, daqui 3 horas eu lanço, beleza? Então bora aqui, galera. O evento funciona bem fácil aí, né, mano? Como todo evento aí, vê só as 18 energia. E o que que eu falo pra vocês sobre as opções? Tá vendo aqui, ó, normal aqui em cima e difícil aqui? Se você for aqui, ó, tem selecionar escalação. Aqui você vai com a escalação 90 e aqui você vai com a escalação 100, mano. Você vai contra, tipo assim, eu vou jogar com essa aqui com a 100 e aquela lá eu vou jogar com a 90. Você fala com o Chucky, mas por que, mano? Sendo que essa aqui compensa mais. Mas eu também não entendi muito o porquê disso, né, cara? Porque, ó, se eu vou parar pra ver as recompensas, ó, aqui das 100 pontos lunares, ó, nessa aqui, ó, 10 mil aqui já dá... Cara, eu acho que o jogo errou. Eu tenho essa leve impressão que o jogo errou, ó, porque você pode ver que esse caminho de cima, ele não compensa tanto igual o de baixo. Entendeu? Ó, vocês podem ver, ó, só aqui no finalzinho aqui, que eu não sei se é repetível ou não é repetível. Mano, esse caminho de baixo compensa muito mais que o de cima e o jogo acabou errando, eu acho, mano. Porque, ó, se eu for aqui selecionar a seleção, eu vou contra alguém que tá ali do de cima, cara. Ó, eu vou só mostrar pra vocês aqui como que é, ó. Eu tô aqui entrando na partida, eu vou ir com o Ger 100, né, e eu vou contra um cara que escolheu o Ger 90 ali em cima. Ou seja, se o cara ganhar de mim, ele vai selecionar aquele caminho ali que é um caminho ruim, cara. É um caminho ruim, ó. Meu time Ger 100, o time do cara Ger 90, mano. Tá vendo? O time do cara é diferenciado, né? Mas, mano, eu achei isso muito errado, cara. Muito, muito errado, né, mano? Mas, quando eu terminar essa partida aqui, eu continuo explicando. Então, galera, esse foi o final da partida aí, mano. 14x4, cara. Não tinha como, pô, cara, velho. Não tinha como. Mas, se vocês viram aqui, ó, ganhei 100 pontos do Narense. E, cara, eu vou poder jogar aqui, ó. Entendeu? Olha aqui. Mano, e tipo, eu joguei na minha oficial, eu fui aqui selecionar time, eu fui jogar com 100, né? Eu acabei perdendo contra um cara que também era 100. E eu voltei pro início, né? Eu não sei se pode ter sido um bug, porque acabou de lançar. Não sei dizer ainda. Mas é assim, galera. Vocês têm aqui as suas energias que carregam a cada uma em uma hora, né? Vocês vão gastar duas energias em cada que você for jogar. Aqui, ó, duas energias. Aqui, como vocês podem ver, são duas, né? Como vocês podem ver também, ó, são exatos aqui. Vocês vão precisar de 18 energias mesmo, né? Como que vocês já têm ali, pra vocês completarem. Aí vocês vão ver aqui que vocês ganham um tal de pontos lunares. Que esses pontos servem pra você resgatar um jogador, mano. Vamos aqui na loja da sorte. Se eu não me engano, é aqui, não é? É aqui mesmo. A loja da sorte aqui, ó. Os pontos lunares, como vocês podem ver aí. Lançou o Roberto Carlos. Pelo jeito, deve estar uma cartinha excepcional. E tá aqui os jogadores. Que eu vou lançar pra vocês nos cálculos aí, né? Se é possível pegar um jogador bom aqui, daqui umas três horas, beleza? Tá aí esses jogadores aí. Veio o Roberto Carlos também. Veio aqui o Rashford 98. Veio umas cartinhas bem interessantes, né, cara? É isso que serve os pontos lunares que você vai ganhando nessa mini campanha, como podemos dizer. Aí você vai perguntar, mas Cotiu, que esses tokens do Zodíaco? Esse token do Zodíaco é na aba Zodíaco, galera. Que ele serve pra você abrir aqui uma roleta, onde você pode ganhar ambos os jogadores que estão aqui, ó. Vocês podem ver, você gasta 100 tokens pra você ganhar algum jogador que está aqui. E quando esse jogador for resgatado, a premiação que está no lugar dele vai se transformar em coins, ou em impulso, ou em XP, mano. Como sempre, em todos os eventos foi assim. Quando você ganhar aqui e abrir oito vezes esse pack aqui, você ganhará um jogador garantido, como diz aqui no canto, entendeu? Então, você terá alguns jogadores garantidos e vamos ver se alguém tira esse Martins no começo pra vender, hein, galera? Vamos aqui também voltar pra aba lanterna aqui, como vocês podem ver. Vamos seguindo o evento, pá, beleza? Aí vem aqui e encontra ponto de envelope vermelho. Você já ganha três logando por dia e ganha mais cinco aqui na mini campanha, como podemos dizer, né, mano? Aqui, você ganha mais cinco. Esse envelope vermelho serve pra esse tipo de sorte aqui, mano, onde você pode conseguir um jogador, tokens Zodíaco ou moedas. Por enquanto, hoje, ó, galera, você pode ver que atualiza daqui um dia. Aí amanhã pode vir outro jogador ou outros tipos de prêmios, beleza? Aí você vai aqui e clicar em algum, vai aqui e clicar em algum aqui e vai tirar aqui. Pode ser dinheiro, ó, pode ser aqui, ó. Já ganhei um dos prêmios principais que tava ali, ó. Você viu como é sorte? Mas eu posso também ganhar, galera, mil moedinhas, né, mano? Se eu não me engano, sempre foi mil, né? Em 2018, era mil moedas. Ah, não, 888 moedas, entendeu? Você pode ganhar ou os três prêmios que tá aqui ou 880 mil moedas. Aí você fala com o Tioco, dá pra ganhar os três prêmios? Dá, mas aí vocês precisam ter mais packs. Vocês viram que eu só ganhei três de login? Então eu tô gastando meus três de login. Só ganhei aqui os 300k de coins, que foi uma sorte ainda, mano. Foi muita sorte que eu consegui tirar os 300k de coins, né? E tá aí, mano. É um evento muito fácil, muito, muito fácil. Aí você vai perguntar no finalzinho também, que tem aqui um negócio chamado escama de monstro. Pra que serve essa escama de monstro? Se vocês forem vir na loja aí, tá rolando também um evento aí do Arrasa Corações aí. Um evento pra gastar dinheiro só mesmo. Não dá muito pra fazer aqui, né, cara? Só se vocês forem gastarem joias com isso, eu não acho que é um evento muito bom pra vocês ficarem gastando joias, né, mano? Tá aí o evento Arrasa Coração. Mas você vai vir na aba lunar e vai vir aqui, ó. Com 10 escamas, vocês podem ter a chance de tirar 5 a 10 envelopes, 15 a 25 pontos lunares, tokens zodíaco, 10 a 15 tokens zodíaco. E ainda de bônus pode tirar entre 5 a 20 escamas de bônus. Pode, tipo assim, é garantido um desses três aqui, né, entre os envelopes, os pontos e os tokens. E ainda pode tirar de bônus a escama, cara. Então, esse evento é até muito interessante aqui, né? Eu acho que dá pra ganhar umas boas coins aí com a venda de alguns jogadores, né? Eu acho que isso aqui é um bug do jogo, né, mano? Porque, tipo assim, velho, o jogo, ele deixou o maior geral pra ganhar mais coisas boas, entendeu? Eu acho que vai arrumar isso aqui, eu não sei dizer pra vocês. Mas, por enquanto, eu tô indo nessa aba aqui, beleza? Então, é isso, cara. É um evento muito aí, simples, né? Quando vocês aqui, ó, chegam até o fim do trajeto, ó. Zerou o trajeto 10 vezes, vocês ganham o Runei 9.4, cara. Uma cartinha até interessante aí, né? Não é negociável, mas é uma cartinha muito interessante aí, 9.4 de jar, beleza? Então, é um evento até da horinha de jogar aí. Tem os packs aqui de anúncio, tem os packs de energia lunar, que eu acho que vai dar pra jogar esse negócio de novo, né? Você pode jogar quantas vezes quiser, né? Então, com os cálculos que vai vir aqui daqui a um tempo, eu vou mostrar pra vocês o que dá pra ganhar nessa aqui, beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí o evento. Se não entenderam, deixem qualquer dúvida aí, que eu vou ajudar todo mundo nos comentários aí, que tiver alguma dúvida, beleza? O evento é bem simples e fácil e muito bom, né, mano? Vai conseguir uns jogadores aí, né? E tem o Arrasa Corações aqui. Eu vou falar um pouco mais do Arrasa Corações, né? Aproveitar que estamos aqui no vídeo, né? O vídeo tá meio curto, né? Mas é um evento que sempre vem aí no FIFA, né? É um evento que é mais pra você gastar o seu dinheiro, né, cara? Como vocês podem ver aqui, pode ganhar um Ribeirri, tem a chance de ganhar o de Maria, coisa que é muito difícil. Mas uma coisa, você pode ter certeza, essas cartinhas vão estar um absurdo no mercado, cara. Algumas cartinhas, né? Tipo o de Maria, qual que são de sorte aí, vão dar um absurdo. Essas outras aqui podem cair bem, né, mano? Porque é garantido que você pode tirar uma delas, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você já curtiu, já deixa aqui o like. Daqui umas duas ou três horas, tô com cálculo pra vocês. É isso e fui! Tchau!